O embrião e o feto necessitam de energia para desenvolver-se no ventre da mãe. E essa energia é conseguida através do equilíbrio da alimentação materna. E hoje, muito se fala, e está até na moda, mães que são vegetarianas ou que são veganas. Para esclarecer todas essas diferenças, é que eu vou conversar com a nutricionista Manuela Sante. Seja bem-vinda, Manu. Tudo bom? Tudo joinha, Fábio. Primeiro, vamos saber o que é um e o que é outro. O que é vegetarianismo e o que é veganismo? Então, vegetarianismo é a pessoa que não come carne. Não come nenhum tipo de carne. Então, não come carne de peixe, carne de frango, não faz uso de mel, porque é de origem animal. E daí, tem vários tipos de vegetariano. Tem o ovo lacto vegetariano, que ele só não consome carne, mas ele consome ovos e leite. Ah, tá. Pega proteína. Pega proteína. Aí temos os ovo vegetarianos, que também não consomem leite, só consomem o ovo. E sem as carnes também. Tá. Nem carne branca eles comem? Nem carne branca. Nada. E daí temos os veganos. Os veganos são os mais radicais, eu digo assim. Porque eles, além de não consumirem nenhum tipo de carne, eles não usam nenhum tipo de material. Então, não usam couro, não usam seda, né? Por causa do bichinho da seda. Então, não consomem mel. Então, são os mais radicais. Então, não consomem nada de origem animal. Não usam produtos, por exemplo, xampus ou cremes que foram testados em animais, também não usam. Então, é bem restrito essa parte de vegano. Aí fica um pouquinho mais complicado pra gente estar equilibrando essa alimentação, né? É, porque a preocupação é com o bebê, que tá no ventre da mãe. Porque a mãe, talvez, já esteja acostumada com esse tipo de alimentação, etc, etc. Mas daí, como que a mulher vai ter uma gravidez saudável, comendo só vegetais e legumes, por exemplo? E pode ter uma alimentação saudável, Fábio. Até eu atendi alguns vegetarianos que foram no consultório pra isso, pra eles estarem conhecendo os alimentos. Porque você pode, sim, né? Tá tendo uma gravidez saudável. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção fora a gravidez também é crianças vegetarianas e idosos. Que também tem que ter uma atenção especial. Tem que conhecer um pouco mais os alimentos pra tá tendo essa alimentação bem equilibrada. Então, são cinco fatores que a gente tem que prestar atenção numa gestação de uma mãe vegana ou de uma mãe vegetariana. Ingestão de cálcio, ingestão de ferro, vitaminas do complexo B, que só são presentes em carne, proteína e ferro e ômega 3. São cinco coisas que a gente tem que prestar atenção. Tá. E onde é que eles vão achar isso se não comem a carne? Então, na questão do cálcio, ainda bem que a gente tem agora esses produtos de origem de soja, que contém o cálcio. Então, a gente vai estar tendo uma atenção especial aos produtos destinados somente com soja. Então, leite de soja, iogurte de soja, soja texturizada ou a soja em grão. Então, tem que estar tendo uma atenção especial isso todos os dias na alimentação. Tá. Ferro, né? Então, o ferro maior absorvido é o da carne. Então, todas essas mães que vão consumir alguma fonte de ferro, feijão, vegetais verdes escuros, couve, espinafre, agrião, né? Que também tem ferro. E a beterraba, a famosa beterraba, é interessante estar comendo juntamente com algum produto de origem com vitamina C. Então, uma limonada, um suco de laranja, um suco de acerola. Ah, entendi. Pra potencializar o ferro. Pra potencializar o ferro. Então, aí temos também, temos que dar atenção às proteínas, fontes de proteína. Como eu já expliquei um dia aqui, há tempos atrás, da ração humana, que eu coloquei algumas fontes de proteína. Então, soja, amaranto, quinoa. Então, temos que estar prestando atenção. Hoje em dia, a gente tem pão com amaranto, pão com quinoa. Ah, entendi. Vai substituindo e pegando. Vai substituindo isso. Ômega 3, então não come peixe. Então, vamos estar colocando azeite de oliva na alimentação, castanhas. Vamos estar fugindo um pouquinho só da castanha do Pará. Então, tem a castanha do Pará, tem a nozes. Agora tem macadâmia que a gente encontra no mercado e que é uma delícia. Então, todo dia está colocando alguma oleaginosa na alimentação. Tá. E daí, a questão é conhecer melhor os alimentos. Eu sempre dou uma dica, está grávida, consulta uma nutricionista, né? Tem várias nutricionistas ótimas aí na cidade, para você estar conhecendo um pouco, um pouco mais os alimentos e para esse nenê estar se desenvolvendo de forma adequada. É porque não precisa a mãe engordar para que o bebê venha saudável. Com uma alimentação diferenciada, o bebê ganha peso que precisa sem que a mãe engorde, não é isso? Isso. E daí temos o complexo B, que eu falei, né? O complexo B já é um pouquinho mais difícil, Fábio, porque é de origem exclusivamente animal. Então, o que a mãe tem que fazer nos primeiros meses de gestação? Está fazendo uma suplementação, né? Está conversando com o pediatra. É importantíssimo estar tendo um acompanhamento do pediatra. Pré-natal é importante para essa mãe. Para todas as mães são importantes. Mas para a mãe vegana precisa estar tendo essa atenção especial, exclusivamente por causa da vitamina B12. Porque as outras, o ferro, o cálcio, o ômega 3, a gente consegue em outros alimentos. Mas a B12 precisa exclusivamente de uma suplementação. E aí pode ser em cápsula, por exemplo? Em cápsula. Ah, entendi. Eu queria só que você falasse um pouquinho mais sobre a mãe vegana, porque aí você mesmo citou o caso, é mais complicado um pouquinho. Ela tem que se alimentar mais vezes ao dia para repor isso ou não? Não, não precisa. Fazendo alimentação, três refeições principais, três lanches, está tomando bastante líquido, está colocando bastante verdura, bastante oleaginosa no meio da alimentação, não precisa estar se alimentando a mais. E sim ter esse conhecimento mesmo, Fábio. É só conhecer mais, né? Então procura uma nutricionista, procura um pediatra, vai estar dando receitas diferentes para estar agregando mais sabor e saúde no dia a dia. tanto da mãe vegana, quanto para a criança, e também dá uma atenção aos idosos, que também a gente tem bastante idosos veganos aqui em Ponta Grossa. Ah, é? Eu até achei que essa moda não ia pegar. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. É uma opção de vida. Isso. A pessoa se torna vegetariana por motivo, por estilo de vida, ou por religião também, porque tem algumas religiões também que não consomem. E às vezes por estar conhecendo, assim, como é um matadouro ou um frigorífico, também a pessoa já fica mais em choque. Manu, hoje quando eu coloquei no Facebook que você vinha falar sobre essa alimentação e ingestão, etc, etc, a Maria Lúcia está grávida de quatro meses e ela falou que os enjoos não passam. O que ela pode ingerir que não seja remédio, ela utilizou bem isso, para que diminua essa ânsia que ela está sentindo? Então, na verdade, isso é normal em alguns períodos da gravidez, né? Tem ingestante que vai enjoando até o nono mês. O que a gente sempre coloca é não estar colocando alimento muito temperado, muito industrializado, porque a digestão dificulta um pouco e pode estar causando enjoo, né? Então, mais frutas, mais sopas leves, saladas não muito temperadas, o arroz, o feijão, não muito temperado. Isso vai diminuir o enjoo dela? Isso vai diminuir o enjoo dela. E também está tomando bastante água, o estômago vazio também causa enjoo quando você acaba vendo algum alimento que possa estar estimulando esse enjoo. Então, está tomando bastante líquido, está tomando bastante chá, bastante suco natural, para estar amenizando um pouco esse enjoo. Tá. E a outra, ela não quis se identificar aqui, ela pediu para que eu não falasse o nome dela, ela só perguntou o que ela pode fazer para não ganhar peso, já que ela é vegetariana e continua engordando muito. Então... Olha, eu achava que vegetariana era tudo magrinho. A gente acha isso, né? Mas não é. A gente tem vegetarianos acima do peso, Fábio. Então, na verdade, o que ela tem que estar fazendo é... Está procurando... Mudar, talvez, o estilo? Mudar o estilo de vida. Está procurando uma atividade física ótima para gestante, é uma hidroginástica. Então, está fazendo uma hidroginástica, vai estar fazendo bem para o nenê também a hidroginástica. Pequenas caminhadas, né, Fábio? Está tomando bastante água, está tomando um chá verde para estar aumentando o metabolismo. E uma coisa interessante, que as pessoas vegetarianas têm mais do que as outras pessoas que consomem carne, teor de fibra, teor de vitamina, então a pessoa é muito mais saudável até, Fábio. Claro. Sim. Então, é um ótimo fator. Então, está juntando bastante fruta, fibra, água e está fazendo uma caminhadinha 40 minutos. Não precisa estar se exercitando muito rápido, né? Faz pequenas pausas, leva a garrafinha de água para estar fazendo exercício ou está fazendo uma hidroginástica. É, que não tem impacto. Que não tem impacto nenhum. Que normalmente a gestante, se não é habituada, não pode por causa do impacto, né? Isso mesmo. Bom, eu quero agradecer a Manu, adorei essa pauta, bem diferente. E você mudou seus telefones de contato, né? Isso. Então, vamos passar onde que você está atendendo. Então, eu estou atendendo agora aqui no Dr. Joaquim de Paula Xavier, próximo ali ao Mercadinho Elite ou à Guarda Mirim. É uma quadra para frente, bem facinho de estacionar tudo. E os telefones é 3224-3656-9968-8252. Ah, legal. Já estão os telefones novos no vídeo. Isso. E, Fábio, o que a gente podia estar fazendo? Colocando no site um exemplo de cardápio para uma pessoa, uma gestante vegetariana. Legal. Boa ideia. Eu tenho um lá ótimo, assim, e essas duas, já que tiraram dúvida, com certeza deve ter mais assistindo a gente. Vai estar tendo uma ideia do que está comendo, do como está se direcionando. Ah, beleza. Legal, né? Então, a gente vai gravar com a Manu uma entrevista exclusiva para o site, onde ela vai dar sugestões do que você... Ou lá no site mesmo. Comer, né? Ah, legal. Pode pôr um link lá no site, né? Para passar essas receitas. É, bem legal. Obrigada, viu? Gostei muito. Olha, conversei aqui com a Manuela Sanches. Você pode ligar e agendar o seu horário para ter o seu cardápio personalizado. E uma sugestão que eu faço, que eu adoro, é que a Manu consegue montar um cardápio diferenciado para a família toda, onde cada um atende a sua necessidade. Porque quando tem um fazendo regime na casa, daí tem que mudar tudo, é muito desagradável. Não dá certo, né? Obrigada, viu? Obrigada, Fábio. Olha, o horário chegou ao final. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Obrigada pela sua audiência. Obrigada a minha equipe que faz esse programa acontecer. E amanhã tem mais. Você escolhe. 10 da manhã ou 10 da noite. Fiquem todos com Deus. Saúde e paz. Tchau, tchau.